o salve rapaziada bora para mais um vídeo no canal em hoje não está aqui no servidor vai entrar eu mais um inscrito aqui a neta fazendo a boa hoje não vai tentar ajudar os bandidos aqui da cidade vão tentar ganhar ação com eles aí no servidor eu vou entrar no discord aqui vamos ver se o inscrito já tá na city aí vai mostrar pra vocês aí que eu tô sem arma nenhuma aqui o desarmado é rapaz acabando de conectar no servidor já deixa eu entrar no discord aqui vamos ver se o mano já tá na ativa mano para nós já começar a gravar do teleporte lá na praça rapaziada lembrando que o menino tá dando até teleporte se liga aí ó o skyline aqui já era agora vamos buscar um inscrito nosso lá no e onde que nasce que ele já entrou acabei de ver aqui no discord e vamos dar aquela colada aqui no servidor rapaziada o zé é você aí eu sou eu cheguei cheguei já tá com o carrinho aqui cheguei tá aí aí ó já tá com o tic menui zé já tá aqui já vamos embora vamos comprar mochila ali pô para nós ter espaço para puxar arma mano pois crê viu vamos tentar entrar no afac lá velho para nós ajudar os caras na ação vamos ver se dá tudo certo vamos farmar farmar não vamos fazer ação não pô a luz mas não tinha também não também mas vai ter ação de facção ainda vai ajudar as facção ganha ação na rua e pô a pode crer então esse não deve ficar aqui se você puxou pegou aí eu puxei mas se caso não tiver nenhuma ação para rua nós faz lojinha pode crer já desce aí compra mochilinha não tem espaço para equipar a água mas não vem arma pode crer e aí eu vou usar a mochila aí pô e o rapaziada o dono do carro chegou aqui vai embora eu já comprou a mochila aí né já já tô quase vamos usar três já vamos entrar aqui no beco aqui ó vamos puxar arma vamos ver se tem ação para a rua e se não tiver na iniciar lojinha mas dessa aí e clica na opção pistola mk2 aí zé a pode crer também aí ó já puxa e já puxa que eu puxei aqui pô e já abriu menu aqui e aí aí ó aí rapaziada puxando arma aí daquele jeito hein vambora 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 vamos só trocar roupa vamos encostar na facção vamos trocar a roupa lá e já tá só já tá com o embote ativado aí já já oxi no pente não é mais fácil nós copiar uma roupa não qualquer aí é verdade desce do carro aí a roupa legítimo aí mas já era bom roupa legítimo mesmo vai no menu lá na opção aí ó já era e não tá com roupa de randola aí pô calma aí Olha aí vai eu vou encostar aqui no mundo eu acho que não esses cara tá vamos fazer ação alguma coisa do tipo ainda pode crer tá lotado em ninguém aqui pô aqui tem eu vou mocha salve hoje eu falava pra tu como que tá o movimento das ação aqui na cidade e quando aqui já não é da pista aí pô tá mano pode chegar daqui não pode na porta ali na atendeu mas já fala para você como que tá usando como que tá ação para lá para lá primeiro depois tu fala comigo não vai lá para lá primeiro que o meu papo outro cara eu acho que é um otário aí morreu trouxa e os caras que a flor já ele mano não os cara que é folgado demais mano desce lá vai lá fica invisível e saquei esse cara aí vai lá vai lá é roubar só é um roubar só andar um barro bar lá vai lá vai lá fica invisível e saquei ele rápido que os amigos dele tem lá vai lá vai lá corre corre rapaziada os caras dessa facção que é folgado demais bicho E aí E aí o nosso cara entrou lá dentro lá vai soltou o cara lá dentro ó o rg vai saquear ele e aí o que você vai conseguir saquear a revistar e comprar um rádio mas que se entrar no discórdia para nós comprar um rádio eu acho que o outro amigo dele já tá saqueando vai ter nem como e monta 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 é barra revistar você moscou vem 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 vambora vambora opa beleza beleza mano eu achei que fosse tentei saquear roubar não foi é barra revistar lembrei mas não tem problema é vamos puxar a lojinha então bom banco central já era mas puxa e fica invisível já é o zé bora fazer lojinha então eu vou deixar o celular demorou e aí beleza mano eu vou deixar você já desce já se joga do carro que tem gente atrás de dói ali com o dono do carro rosa aqui que eu puxei mano já se joga do carro aí eu vou pegar um refém para nós e joga se 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 joga filho se joga dessa aí o testemunho caraca rapaziada o dono dos carros atrás de norma e eu vou esconder esse carro aqui para cima aqui ó eu vou puxar outro aqui mano bota tudo arregaçada e assim vai que moto feia por isso chegou aqui mano qual foi sua polícia qual foi qual foi qual foi vagabundo sai da lojinha calma aí calma aí fiote vamos negociar tô com refém aqui em tá com refém tô com refém eu quero fuga fuga negativo é trocação purinha não não se entrar vai tomar então velho se entrar vai libera o refém não refém tá aqui comigo se entrar ele morre vou entrar aí vou te aplicar aí se entrar você morre patrão tá bom vambora vagabundo e a um já foi aqui velho não vem com graça não o que é isso para que fazer isso cidadão eu só vim comprar mercadoria agora vai morrer viu eu não não vai entrar não não e estudo viajão ainda fi tudo mesmo aí o barro vambora vambora vai 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 agora vamos lá vamos lá agora vamos lá virando pneu dele vamos lá agora vamos lá eu sou achar eu eu bom se mate os policiais aqui tudo Saqueou? Saquei, não tem como saquear a polícia Vamos embora, vai vir mais reforço Dá pra nós colocar a roupa da polícia E meter o louco, mano Tentar pegar a arma lá com eles Vai ter uma invasão ali Vai encostar na invasão depois Vamos pra onde? Vai reta aí, vai reta, entra no beco Entra no beco da frente Isso, isso Deixa aí, deixa aí Faz igual um pouco, tá cheio de polícia Mano, tu sumiu bem na hora É que eu Fui descer do carro, o cara pegou Começou a pipocar em você Aí eu desci, matei os dois E aí um foi, tava atrás de mim e matou Não, eu entrei lá e só peguei os polícia tudo Acho que tá tendo ação aqui no banco central Tem bastante pessoa lá Ah não, é ação de rua aqui Desce aí, desce aí, desce aí Rapaziada, agora ela vai puxar um banco central aqui Aqui vem muita polícia Aqui vem muita polícia mesmo Então ela vai puxar um banco central aqui E vamos ver no que vai dar Acho que é lá na parte de cima Rapaziada, parte 2 amanhã Aqui vem muita polícia